Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar aqui aí Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha visão para privatizações, tá? Quero contar para vocês a minha experiência com um país, com alguns países, não porque fui viajar uma vez só Com um país socialista, onde eu fiz ali a viagem, vamos falar socialista, todos comunista Mas para mim ela é um país socialista que já vem migrando ali um pouquinho, né? Abrindo as portas para o capitalismo, tá? Vou trazer, vou falar um pouquinho sobre as privatizações aí E no final eu falo um pouquinho sobre a Telebrás, a alta dela e o que fazer E aí, é hora de comprar, é hora de acompanhar, é hora de vender a Telebrás Oh meu Deus, a Telebrás e a Eletrobrás? Então, vamos ver, eu vou falar Embraer A Telebrás e a Embraer Telebrás e a Eletrobrás, meu Deus do céu Então, é hora de comprar a Eletrobrás ou então a Telebrás Vamos acompanhar o vídeo, a gente já comenta agora, tá? Lembrando que é um vídeo direto, tá vendo que não vai ter corte aí Então vamos acompanhar No final dele, gostou do conteúdo? Não esqueça o like, se inscreva no nosso canal Ative o sininho também para receber as notificações, tá bom? Para quem está chegando novo, eu sou o Lucas Pena, tá bom? Para quem está chegando agora no nosso canal E esse é o nosso canal Tenha Metas, tá bom? Vamos falar agora já um pouquinho de privatizações Vamos lá, galera Eu vejo privatização algo muito bom para nós Usuários de alguns serviços estatais Eu cheguei a marcar algumas coisas aqui, tá? Quando a gente faz ali, de fato, uma privatização A gente vê um serviço mais eficiente, né? Que a empresa, de fato, não vai liquidar ali a burocracia Mas vai diminuir bastante Porque mesmo quem entra em outra empresa Ela acaba dependendo ali de algumas autorizações do governo Enfim, quando você vai fazer alguma coisa para uma empresa Você acaba dependendo ali, né? Dependendo do que você for fazer Mas a gente tem essa diminuição na burocracia demais Dentro de uma empresa que era ali uma estatal E acaba se tornando uma empresa privada Então a gente tem esse fato, né? No meu ponto de vista Um ponto muito positivo Para quando acontecem as privatizações A gente também tem uma melhora Cara, hoje é domingo à tarde Tá vendo esse monte de moto passando aqui? Tá barulhento Peço desculpas aí para vocês, tá bom? Mas estamos aqui domingão Cinco e meia da tarde trabalhando pesado Ó, então a gente tem também uma melhora Tá? Nos serviços Uma melhora Uma qualidade melhor para os serviços Realizados por essas empresas Um exemplo A gente tem aí Um exemplo muito claro Como O caso das telefonias Aqui no nosso país A gente acredita que a gente só tem Esses planos Essa acessibilidade pelo celular Ou até mesmo Celulares de últimas gerações De últimas gerações Como a gente tem agora Por causa de uma privatização do setor Eu já fui para Cuba No ano de 2018 Em fevereiro Eu e minha namorada Fizemos uma viagem para Cuba Até ali eu coloquei Eu peguei Vou mostrar para vocês Tirar a câmera aqui Tá vendo aquele quadro ali? Aquele quadro ali São notas do dinheiro cubano Para quem não conhece Cuba tem duas moedas lá É como se tivesse o real E o reis Vamos dizer assim Lá é o Cux E o Cups Cux é o dinheiro para estrangeiro E o Cups é o dinheiro Para a população Para o dinheiro para o cubano É como se aqui tivesse o real E o reis ali Tô inventando esse reis Mas tivessem duas moedas Circulando dentro do país Tá bom? Mas enfim Nós fomos para Cuba Meu É horrível O teu telefone não funciona Em quase nenhum lugar Aliás Lembrando Nós estamos fazendo esse vídeo No dia 25 de agosto De 2019 Eu fui para Cuba No dia 24 22 Nós chegamos em Cuba Dia 22 de fevereiro De 2018 Tá? Então essa experiência Que eu tive Que eu vou passar agora Para vocês É de uma viagem Que eu fiz para Cuba No ano de 2018 Eu não sei como está lá hoje Tá bom? Então lá Nessa época A gente tinha que Primeiro Se você quer Conectar com a internet Você tem que até Uma banquinha Você comprava Pelo preço De um real Um dólar Perdão Um dólar Um cartão telefônico De uma hora De acesso à internet Quando eu falo um dólar É porque a gente tinha que Levar o dinheiro para lá E transformar em Cux Que o Cux É o dinheiro do cubano Então Ele é de um para um Com o dólar Então é praticamente Só para a gente facilitar Para você ter uma noção Do dinheiro que a gente pagava Você pagava um dólar Num cartãozinho De Cartão telefônico Lembra que esse cartão telefônico Você raspava Tem a senha Você entrava no celular Por aquele aplicativo E aí você fazia ali O login Com usando aquela senha E aí você conseguia Fazer o acesso à internet Se é boa a internet Claro que não, meu amigo Lembra quando tinha internet Da IG Lembra que ficava aquele trem Girando, girando, girando Era melhor você entrar Depois da meia-noite Que a conexão Era menos pior Era mais ou menos isso Cara Eu tinha que entrar Entrava no WhatsApp Falava ali um pouquinho Com os meus pais Ó, tô aqui, tá tudo bem Olha as fotos Beijo, tchau Entrava no Instagram Tentava postar alguma coisa Já saía Numa brincadeirinha dessa Fazendo duas, três coisinhas Já tinha ido 35 minutos Para vocês terem uma noção E tem outro detalhe Só pegava internet Nas praças Então você só tinha acesso A esse site do governo Para você entrar E colocar o número ali E conectar Nessas praças da cidade Claro que algumas cidades Um exemplo Varadeiro Que era uma cidade mais turística Uma cidade um pouco mais capitalista A gente já via Venda de algumas outras cervejas De alguns outros refrigerantes Que é difícil você achar Um exemplo Coca-Cola Em qualquer lugar Não, lá eles tem O refrigerante deles Que eu esqueci o nome Mas enfim Uma cidade mais Turística E ali você tinha O wi-fi nas casas Só que o wi-fi da casa É a mesma coisa O cubano Ele tem que ir até Uma banquinha do governo Uma lojinha lá Do governo Comprar o cartão telefônico Lá por um cookie Tá Por um dólar Raspar lá E tinha direito A uma hora Era desse jeito Que funcionava Você só tinha acesso A internet Naquele ponto Mas pra você entrar Você tinha que entrar No site do governo E colocar ali o código Então peraí Olha só A evolução Que nós tivemos Aqui no país Privatizando ali Um serviço estatal Nesse aspecto Da telefonia Então quando falam De estatizar Uma empresa Eu vejo como ruim Mas quando fala De privatizar Eu acho isso muito bom Pegar uma empresa Pegar uma empresa Passar para a mão Do estado Ou então O estado Tem uma empresa A gente tem Várias empresas aqui Que vão entrar Em um processo De privatização Agora Que também Lembrando que Vai privatizar Não é de hoje Pra amanhã Tem que passar pelo congresso Tem vários fatores Isso não acontece Da noite pro dia Tem outras coisas Também Saibam Que o governo Tem muitas empresas Que pra mim Ali são empresas Que não servem Pra nada Poderia terceirizar Isso aí Com certeza Ia terceirizar O serviço Pra uma outra empresa Ia gastar bem menos Pois a gente tem Essas empresas estatais Com Dando ali Cargos públicos Pra gente Que ganha muito dinheiro E até Essas empresas Que nós estamos falando Que o governo Vai trazer Novamente A gente tem A Lotex Pra você ter noção Mas é que foi pra leilão Duas vezes E ninguém tem interesse Na empresa Ah, mas pode ter Um valor muito alto Tudo bem O governo agora Vai abrir o que? Um leilão Onde as pessoas Vão dar uma oferta Pela empresa Olha só Ah, quanto você paga Nisso aqui? Vai, quanto você paga aí? Vai começar um leilão Desse jeito Olha que ponto Chega uma empresa estatal Se não vale nada Pro setor privado Meu, o que que estão fazendo lá? Pra que que tem recurso? Pra que que destina recurso? Pra que que tem funcionário? Sabe, umas coisas meio anormal Mas enfim Nós estamos com esse processo De privatização Acontecendo Pra mim É um ponto positivo Nós temos aí agora A privatização do Correio Eu sei que talvez Você vai criticar agora Talvez tem crítica Ele é o Lucas Mas os Correios Deixa eu mexer na minha câmera Deixa eu ficar aí Mas os Correios Vão privatizar Aí vai pra onda Do setor privado O governo Ele subsidia Algumas As tarifas Para pequenos E para Micros e pequenos Empreendedores Agora não vai ter mais isso Tudo bem Mas vamos ver Vamos ver como é que funciona Vamos ver como é que vai dar certo Se vai dar certo ou não Uma privatização dessa Eu sei que o governo Vai deixar de subsidiar ali As taxas Mas Se entrar uma empresa Que cobra um pouquinho mais Porém Traz uma qualidade Pro serviço Diminui a burocracia Do Correio Aumenta ali A eficiência Da empresa Não é melhor Pois uma empresa privada Ela tem práticas Políticas De gestão Uma estatal Não Uma estatal serve hoje Mais pra cabida De emprego Mais pra Fazer Pra acontecer A corrupção Pra ser uma porta Pra corrupção Do que de fato Uma empresa Que vai te entregar Um produto de qualidade Claro que você pode ter Críticas Ao que eu estou falando Por favor Deixe aí nos comentários Pra gente Bater um papo Tá bom? Então essa é a minha visão Para privatização Eu sou a favor Das privatizações Com certeza Eu sou a favor Das privatizações Já saiu notícia Que o governo Vai privatizar Petrobras O governo está estipulando Fazer a venda Dessas empresas Que eu estou falando Pra vocês Tanto a Salotex Como o Correios Casa da Moeda Telebras A companhia Docas de São Paulo A empresa gestão De ativos A agência brasileira Gestora de fundos E garantias Enfim Um monte de empresas Aqui ó Dataprev Que é a empresa De tecnologia Informação Na previdência CBTU Que é a companhia Brasileira De transportes De trens Urbanos Vai ter uma empresa Pra cuidar De trens urbanos Olha só Cara Não privatiza Terceiriza São serviços Que dá pra você Terceirizar E com certeza Vai ter aí Uma economia Se a GESP Que é aqui em São Paulo Também Companhia de DOCAS Do Estado do Espírito Santo E também A Eletrobras E a Telebras Como a gente vem falando No caso da Elet E da Telebras Agora Olhando pra análise técnica A gente já vê Pelo menos Na Eletrobras Uma correçãozinha Natural Por isso que a minha visão Para a privatização É boa Sim É maravilhosa Eu estou fora Eu não tenho Informações privilegiadas E até acho Que isso não seria Uma maneira decente De você operar Você comprar ações Porque você tem um amigo Que está lá dentro Do governo E ele manda Ô Compre ações da Eletrobras Que o governo vai sair A notícia Sei lá Cara Eu prefiro fazer meu estudo Colher meus números E E crescer com isso É muito mais gostoso Do que de fato Você crescer As custas de outras pessoas Mas enfim E aí você não sabe Quando uma empresa Dessa vai Ah vou comprar aqui Porque ela vai subir Amanhã vai sair notícia A Petrobras O valor econômico Trouxe ali Que talvez a Petrobras Pode ser privatizada Até 2022 O governo por enquanto O foco é fazer A venda dessas empresas São ao todo 13 empresas Anunciaram 9 agora Mas já tinha outras O anúncio de outras empresas Como a Elet A Elet não foi anunciada Nessa remessa De 9 empresas agora Ela já tinha sido Anunciada Temos aí agora O processo da Liquigás Também saindo ali Das mãos da Petrobras Meu Temos a venda De 20 milhões De ações Que o governo Detém ali Do Banco do Brasil Olha que coisa boa Você está vendo Que o governo Está de fato Desestatizando As empresas Para ver o que A economia girar Você tendo um correio Sendo vendido Para uma empresa Que faça Uma boa gestão Aumentar o número De funcionários Aumentar a competitividade Aumenta ali Tudo Pois uma empresa Ela não vai Gerar Um emprego Direto Ela também Vai gerar Empregos indiretos Também vai gerar Opa O correio melhorou Na entrega Olha lá Qualificou ainda mais As pessoas Vão querer Pode 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 influenciar As pessoas A comprar mais E pedir Entrega pelos correios Essas pessoas Comprando mais As empresas De varejo Vão precisar De mais pessoas Para fazer venda Atender E para trabalhar Na logística Da empresa Enfim É um efeito cascata A gente pode ter ali Como a privatização De uma empresa A abertura De milhares De empregos Diretos e indiretos Então isso Para mim É um ponto Favorável Agora Compra de Elete Compra de Telebras Eu não vejo agora Pois a gente Já teve uma alta Claro que o papel Pode cair um pouquinho Corrigir até A média móvel de 8 Pelo menos E é isso Que eu ficaria Aguardando A gente vê Que em Elete Ela tem aqui Um ponto Dois toques Aqui na casa Dos 43 reais Corrigir até lá Para mim Não seria algo Anormal Elete 3 Mas o suporte Dela está um pouquinho Mais Aqui nos 44 reais Corrigir para chegar Aqui nos 44 Também para mim Não seria normal Já a Telebras Olha lá A Telebras Ela tem Uma disparada A Telebras 3 Lembrando que a Telebras 3 Ela é as ações Ordinárias Ela teve uma alta Olha o papel Sem volume financeiro Sem nada Agora não Entrou volume financeiro O papel está indo embora Entraria agora 135 reais Eu acredito em uma correção Muito mais forte Do que de fato Mais altas Para o papel Idem para Telebras 4 Que aliás Já começou A corrigir Tá bom Pode vir Se testar aqui O fundinho E esperar Medimóvel vir até ela Ou ela cair até Medimóvel de 8 Então Minha visão para privatizações É uma maravilha Estamos aí Com o país rodando Melhora para o nosso país Quantas estatais O governo americano tem Quantas estatais O governo chinês Não O governo chinês tem bastante Porque é um país Voltado ali Para uma outra Para uma outra ideologia Mas enfim Quantas estatais Tem o governo americano Ou até mesmo Está de perto da gente O Chile Quantas estatais Tem o Chile Quantas estatais Tem a Argentina Quantas estatais O Brasil tem Então esse ponto Então esse ponto de privatização Para mim É um ponto positivo Para o nosso país Dependendo do setor A economia pode girar Podemos ter um impacto Primeiro Como gestores ali Como consumidores Daquele serviço Um exemplo Correio Nós vamos ter Pode ter aí Uma alta No preço Dos fretes Sim Pode ter uma alta No preço Das entregas Pode ter sim Mas se a empresa For entregar Em prazo menor Com uma gestão Melhor de entrega Com uma qualidade Melhor no serviço Eu pagaria Sossegado Você vai me entregar Perfeitamente Beleza É que eu nunca tive Problema com o correio Aliás Eu tive uma vez só Problema com o correio Mas faz muito tempo atrás Mas enfim Vai melhorar a empresa Se melhorar Trazer essa bonificação Para o usuário Com certeza Ele vai pagar Pelo serviço Entregue Ele vai preferir Você prefere Pagar um pouquinho mais Entregar a coisa Dessa forma Nesses prazos Respeitando tudo Ou você prefere Pagar bem menos Por um produto Por um serviço Entregue de uma maneira Inadequada Uma maneira Com lentidão Com problemas Qual você prefere Enfim A gente tem que pensar Um pouquinho Claro Você preferir pagar bem mais Para ter dor de cabeça Tudo bem É de cada um Eu prefiro pagar um pouquinho mais E ter uma coisa de qualidade Tá bom galera Então estamos encerrando Mais um vídeo Vejo vocês daqui a pouquinho Às 10 Para as 10 da manhã Para a gente fazer a live De abertura Tá bom Conto com vocês Deixo aí O campo dos comentários Abertos Para você deixar a sua dúvida Também Senta o dedo no like Se você tiver alguma Aliás Se você gostou do vídeo Senta o dedo no like Se você gostou do vídeo Não gostou Deixo nos comentários Em que posso Em que a gente pode conversar E melhorar no nosso vídeo Tá bom Agora se você acredita Que uma empresa É melhor ela ser estatizada Não Tem que acontecer mais estatizações No nosso país Nem se extensa a palavra Mas estatizar mais empresas Estatizar eu sei que tem Estatizar mais empresas O governo deveria comprar mais empresas Ou tomar empresas Né Da população Eu acho que não é a melhor Eu acho que eu já conheci Alguns países Sou capitalista Tá Que isso fique bem claro Aqui pra gente Sou capitalista Sou investidor Acredito no propósito das empresas Acredito Que privatização é assim Um dos melhores caminhos Para um governo Girar com menos burocracia E também de uma forma mais eficiente O próprio governo Girar com uma forma mais eficiente Não concordo com estatização Se você concorda com estatização Convido Cara Cuba é um país muito gostoso Você visitar Gostei muito de visitar Cuba Falando a verdade Não sendo irônico Tá É um país maravilhoso Conheci Havana Conheci Santa Clara Conheci Varadeiro Conheci Cienfuegos E tinha mais uma Aí no meio dessas quadras Falando assim Trinidad Essas cinco cidades Que eu conheci de Cuba Gostei muito Tá Tem cidades ali Que Tem Tem a defesa da Unesco Eles são Imóveis São protegidos Pela Unesco Esqueci agora Como que fala São bens Da humanidade Ali Protegidos pela Unesco São É um país Muito gostoso Para você visitar Para você conhecer E de fato Tem essa experiência De passar uns dias Em um país Com uma Ideologia Diferente Do que a gente Está tendo hoje Aqui no Brasil Tá bom Muito obrigado a todos Bom descanso Galera Hoje é segunda-feira Eu estou fazendo um vídeo No domingo à tarde Mas ótima segunda-feira A todos Boa semana aí para nós Galera Muito obrigado Muito obrigado E até as 10h10 Para a gente fazer A live de abertura Do mercado Tá bom Ao vivo Valeu, valeu Tchau, tchau 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 Tchau